Desde o início dos tempos, grandes dúvidas assolam a humanidade, dentre elas... Quem somos nós? Por que nós estamos nesse planeta? Qual é o sentido da vida? Capitu traiu o Bentinho? E muitas outras. Só que a gente aqui no canal do Sr. Tanquinho não se sente especialmente qualificado para responder essas. Então, vamos responder hoje outra dúvida que a gente sempre recebe. Posso comer amendoim na dieta low carb ou cetogênica? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanquinho. E aqui a gente fala sobre alimentação saudável, com foco em saúde e estilo de vida no longo prazo. Se esse assunto interessa a você, te convido a se inscrever no canal. E também, já deixar seu like aí no vídeo, apertar o sininho para você receber os vídeos, sempre que eles forem publicados. Então, vamos direto falar do amendoim, responder a pergunta sobre amendoim. E para isso, a gente vai buscar aqui as informações nutricionais dele, para poder fazer uma resposta mais embasada. Então, como você pode ver pela tabela que está aparecendo na sua tela agora, 100 gramas de amendoim, que correspondem a mais ou menos 3 quartos de uma xícara padrão cheia, né? A gente está dando a medida tanto em gramas quanto em volume, para você ter uma noção da quantidade. Tem mais ou menos 20 gramas de carboidratos totais, sendo mais ou menos 8 gramas de fibra, o que dá 12 gramas de carboidratos líquidos, né? Carboidratos digeríveis a cada 100 gramas. Essa informação é importante, porque é isso que vai ajudar a gente a determinar se o alimento é low carb ou não. Se você não sabe o que são carboidratos líquidos, e qual a importância desse número, comenta aqui embaixo, carboidratos líquidos, que eu te explico nos comentários. Eu te mando um link para um vídeo que a gente explica, tim-tim por tim-tim, o que são esses carboidratos líquidos e por que eles importam para você. Além dos carboidratos líquidos, a gente também tem mais ou menos 27 gramas de proteína e 44 gramas de gordura. Isso tudo vai perfazer alguma coisa entre 500 e 550 quilocalorias a cada 100 gramas de amendoim. Com esses dados, você repara que o amendoim é um alimento que relativamente é baixo em carboidratos, né? Carboidratos líquidos, como eu falei, 8 gramas de carboidratos digeríveis a cada 100 gramas de alimento, moderado em proteínas, uns 27 gramas de proteína a cada 100 gramas de alimento, e alto em gorduras, 44 calorias a cada 100 gramas de alimento. E curiosamente, essa exata proporção, baixo em carbo, moderado em proteína e alto em gordura, é o tipo de proporção alimentar que a gente acaba buscando em uma alimentação low carb ou cetogênica. Com base apenas nessas informações nutricionais, a gente pode concluir que é bem seguro e sensato poder consumir amendoim numa dieta low carb ou cetogênica, se a gente olhasse apenas para os macronutrientes, né? Para a quantidade de carboidrato e para a distribuição das calorias do amendoim. Porém, pode ter alguns outros pontos a favor do amendoim e alguns pontos contra ele. É sobre eles que a gente vai falar agora. Então, por que tantas pessoas querem saber sobre o amendoim, né? Por que alguém escolheria consumir esse alimento? Em primeiro lugar, ele é muito prático. É uma ótima opção de lanche low carb. Ele dura super bem fora da geladeira, você pode consumir a qualquer momento, e como a gente viu, 100 gramas dele tem tipo 500 calorias. Então, ele vai conseguir te fornecer uma porção de 100 gramas, que é pequena e fácil de carregar, uma boa dose de energia, e até alguma proteína, alguma nutrição dentro do próprio amendoim. Além disso, ele tem alguns micronutrientes que a gente pode mencionar, como, por exemplo, folato, fósforo, manganês e vitamina E. Então, ele tem sim alguma coisa de nutrição. Não é uma caloria vazia, né? Não é igual comer o equivalente a 500 calorias de creme de leite, por exemplo, que vai ser basicamente só gordura. Tem um pouquinho mais de nutrição no amendoim comparado com outras alternativas. Além de ser bem mais prático, como a gente falou, comer amendoim do que creme de leite, como lanche, por exemplo. Outro fator é que o amendoim é fácil de encontrar e também é barato. Então, enquanto outras oleaginosas, que também são low carb, na verdade, se você quer que a gente fale mais sobre esse tipo de alimentos, comenta aqui, oleaginosas low carb, que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. E, nesse caso, eu tô falando de avelãs, amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, macadamias, pistache, noz pecan. Então, essas coisas são mais caras e relativamente menos fáceis de encontrar. Então, na loja Tudo Low Carb, que é onde a gente obtém os nossos ingredientes low carb, esses alimentos aí têm uma faixa de R$9 a R$15 a cada 100 gramas. Enquanto o amendoim, 100 gramas deles saem menos de R$2. Além de que não tem só na loja Tudo Low Carb o amendoim. Você encontra basicamente em qualquer boteco. Então, você consegue ir num mercado, numa rede de mercados que você nunca foi antes e tem uma boa dose de chance de que vai ter um amendoim ali com sal e pronto pra você comer. Sem você ter que ir exatamente na zona cerealista ou numa loja online boa, como a Tudo Low Carb, pra encontrar. Então, ele ganha nesse ponto aí do preço e da praticidade, né? E da facilidade de encontrar. É importante lembrar que esse amendoim que a gente tá falando é o amendoim com ou sem casca e com ou sem sal. Mas não é aquele amendoim japonês. Aquele lá tem uma casca de farinha e de carboidratos a mais que não faz com que ele seja uma boa escolha pra dietas baixas em carboidratos. Porém, por que o amendoim não é liberado, então? Por que a gente não baseia a nossa dieta em amendoim e come só amendoim? Já que ele é gostosinho, salgadinho, você come vendo TV e vai embora. Então, esse é um dos fatores, um dos motivos pra gente não basear a dieta em amendoim. Porque é muito fácil exagerar no amendoim. Esses 100 gramas de amendoim que eu falei, dá mais ou menos aí 500, 550 calorias. E aí você basicamente come ele numa sentada. Você vai conversando com as pessoas, coloca salzinho e vai comendo e vai embora. Porém, pra você ter uma noção, a ideia aqui não é contar calorias, mas é só colocar em perspectiva. Você comer 550 calorias aí de ovos, você teria que comer uns 7 ovos. E provavelmente você nem aguentaria comer tudo isso antes de ficar saciado. Ou então, uns 400 gramas de carne. Então, de maminha, por exemplo. E você também comeria muita carne antes de chegar nesse número de calorias. Você fica saciado antes comendo esses alimentos que são mais inteiros, né? Que dão mais saciedade a cada porção. A gente já falou sobre saciedade em outro vídeo. E como que escolher alimentos de alta saciedade pode te ajudar a emagrecer sem contar as calorias. É justamente por isso. Porque você acaba comendo menos involuntariamente. Você fica cheio, satisfeito, bem, não passa fome e emagrece. Porque você come menos calorias sem nem se preocupar com isso. Se você quer saber sobre a saciedade, comenta aqui. Saciedade. Que eu te mando o link desse vídeo também. É um vídeo muito legal sobre quais alimentos dão mais saciedade do que outros. E nesse aspecto, o amendoim perde muitos pontos. Porque é muito fácil exagerar no caso dele. Além disso, tem algumas questões um pouquinho mais técnicas sobre o amendoim. Que fazem com que ele não seja a melhor escolha para a dieta de várias pessoas. Ele é uma alergia alimentar bastante comum. Ele também pode ter aflatoxinas. Que é um tipo de infecção por um fungo lá que cresce nele. E isso é bem comum em lugares úmidos e quentes. Como é o caso de boa parte do Brasil, por exemplo. Que é de onde muitas pessoas estão nos assistindo agora. E também tem a questão dos antinutrientes. Esses pontos a gente não vai entrar em detalhe aqui no vídeo. Para ele não ficar enorme. Mas tem um texto completo sobre o amendoim. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser saber mais sobre esses pontos. Mas basicamente basta você saber que se o seu objetivo é emagrecer. Eles nem são os principais na minha opinião. O principal é você saber que o amendoim é muito fácil de abusar. E que pode acabar retardando o seu progresso. E te colocando num tipo de platô de peso na dieta low carb. Então, você entendeu? Que o amendoim, por um lado, pode ser consumido sim na low carb cetogênica. Não tem nada que o impeça necessariamente de entrar. Mas que, por outro lado, ele não deve ser a base dessas dietas. Então, é necessário algum tipo de controle de quantidade ou de frequência do consumo do amendoim. Não dá para exagerar e também não precisa banir. Então, qual que é a quantidade certa para você sobre o amendoim? Qual é a quantidade certa de amendoim que você pode comer na sua low carb cetogênica para continuar perdendo peso? Se você quiser comer todo dia, quanto pode comer? Ou uma vez por semana, quanto pode comer nessa uma vez por semana? E a verdade é que depende. Depende. Essa é uma resposta que muita gente não gosta de ouvir. Porque parece que a resposta para tudo é depende. Mas, infelizmente, esse é o papel do nosso canal. É a gente deixar a verdade, os fatos expostos para você. Para você poder pensar e decidir e experimentar também no seu caso. De preferência com a ajuda de um profissional. Mas também você pode tentar comer mais ou menos amendoim. Não é isso que vai te matar se você não tiver uma alergia nem nada assim. Então, o que a gente quer deixar claro é que aqui não há lugar para preguiçoso. Para a gente que não quer pensar que é a resposta fechada. Posso comer 22,5 gramas de amendoim por dia. Não, não vai acontecer isso. Não existe uma resposta universal. Depende do contexto da sua alimentação, dos outros alimentos que você come, de quanto você se movimenta, de como que é todo o restante do seu estilo de vida. Se você dorme bem ou está com privação de sono. Se você tem muito estresse ou pouco estresse. Se você treina pesado todos os dias ou se você é uma pessoa basicamente sedentária. Tudo isso vai influenciar em quanto amendoim você pode comer. Vai ter gente que fala, eu como amendoim todos os dias e continuei emagrecendo. E parabéns, é muito bom quando você consegue emagrecer comendo as coisas que você gosta. É isso que a gente defende aqui. Enquanto tem outras pessoas que vão emagrecer sim comendo amendoim todo dia. Mas talvez elas não atinjam aquela barriga de tanquinho que elas sempre quiseram. Ou ainda não caiba naquela calça que ela guarda desde os tempos de faculdade. Que o sonho dela é voltar a entrar na calça. E aí talvez ela tenha que reduzir o amendoim. Seja a quantidade ou seja a frequência. Enfim, é um mundo de possibilidades. A gente está aqui para te convidar a pensar com a gente. A entender as coisas e tomar as suas próprias decisões. Para transformar esse estilo alimentar que a gente tanto fala aqui. De comida de verdade. Um pouco mais baixa em cargos. Com facilidade. Podendo pular refeições. Fazendo jejum. Não precisando ser escravo do relógio. Em um estilo de vida. É realmente um estilo de vida. Onde você consegue ter uma verdadeira calma e tranquilidade. Para tomar suas decisões. E não ficar sofrendo com a alimentação. Gente, já tem tanta coisa para pensar na vida, né? Não precisa ser sofrido a parte alimentar também. Então se você chegou até aqui. Deixa o seu like aqui no vídeo. E saiba também que aqui na descrição tem link para um livro de receitas nosso. Tem link para o texto do amendoim que eu te falei. Tem link para o nosso curso em vídeo. Guia Dieta Cetogênica. Que ajuda você a transformar a dieta em estilo de vida. E aqui na tela agora está aparecendo um outro vídeo bem bacana que a gente separou para você. Caso você queira só mais informações, clica aí para ver o vídeo que vai ser muito legal. Tá certo? A gente vai se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.